Olá, boa tarde pra você. O Jornal da Alterosa está no ar, isso é Teu Corrê. Te agradeço pela companhia. Um adolescente desapareceu após uma briga com o namorado. Testemunhas afirmam que a moça foi agredida e depois levada pelo rapaz para um matagal no bairro Jardim Comerciários, na região de Venda Nova. A família está sem notícias desde a noite passada e teme pela vida da garota. Os detalhes você confere agora com Fernanda Pena. Ianka Fernandes, firmo Viana, de 17 anos, teria sido sequestrada após uma briga com o namorado na noite dessa terça-feira. Segundo relatos de vizinhos que não quiseram aparecer, tudo começou quando o casal estava sozinho na casa dela, nesse lote, no bairro Jardim Comerciários, região de Venda Nova. Ainda segundo os vizinhos, o rapaz, que seria usuário de drogas e morador do bairro Nazaré, também na capital, estava agredindo Ianka e ameaçando a moça com uma faca quando a mãe dela chegou da igreja. A mulher também foi ameaçada e correu em busca de ajuda, mas quando voltou o casal já tinha desaparecido. A suspeita é de que eles tenham entrado nessa mata que fica em frente ao imóvel. Essa vizinha contou que durante a briga o rapaz cortou os cabelos de Ianka com a faca e danificou o portão do lote antes de sair. A polícia foi chamada e fez buscas na região. Veio duas viaturas, nunca vi a viatura entrar no mato como eu vi ontem. As polícias entraram, a polícia entrou, vasculhou. O aerocóptero veio, ficaram mais ou menos umas duas horas rodando, batendo focos na mata toda, mas não encontrou nada. Falamos com a mãe de Ianka por telefone. A gente estava querendo informação da sua filha, você já tem notícias dela? Não, não tenho nada. Com medo, ela disse que está na casa de parentes, que além do boletim de ocorrência vai dar queixa na polícia civil e que quando encontrar a filha pretende se mudar do local. Para a vizinha, o sequestro aconteceu porque a Ianka pretendia terminar o relacionamento. Violento ele é, a gente já viu várias vezes ele batendo nela no pasto ali. E ela é uma menina muito calma, mas se envolveu com um cara que não aceita a separação. Olha, essa mata é aquela mata imensa, a área de preservação ali entre o bairro Serra Verde e Jardim dos Comerciários. Então, se você passar por lá, vira alguém parecido com a Ianka, você viu a foto aí, ou então conhece o namorado dela, que pode informar sobre o paradeiro da moça, liga para a polícia, o disco 181 é de graça e não é preciso se identificar. Ajuda essa família, viu? Confusão numa estação do MOVE, do centro de Belo Horizonte, nessa terça. Veja as imagens que foram gravadas e enviadas para o Jornal da Alterosa por um telespectador. Uma mulher está caída no chão da estação da Avenida Paraná e é agredida por um homem. É este, de calça vermelha, que se levanta e vai atrás de outra jovem que também é atacada e cai. Depois o homem vai embora tranquilamente, seguido por um colega. Testemunhas contaram que ele havia empurrado uma idosa e foi chamado a atenção por outro passageiro, que também foi agredido. As duas mulheres que aparecem nas imagens são a namorada do passageiro e uma amiga, que tentaram intervir na confusão. O homem de calça vermelha foi encontrado pela PM num ônibus indo para Justinópolis e levado para a central de flagrantes, onde foi ouvido liberado. E você também pode participar do Jornal da Alterosa. Mande seu vídeo para a gente pelo nosso WhatsApp, o número é 988141360 e o código é o 31. Manifestantes foram para as ruas nessa terça protestar contra a corrupção e pedir o impeachment da presidente da república. O protesto dividiu opiniões. O boneco inflável gigante era a caricatura do ex-presidente Lula com chifres. Ao lado, a imagem de Dilma e do governador do estado. A manifestação contra a corrupção e a favor do impeachment da presidente do Brasil foi no cruzamento da avenida Afonso Pena com as ruas Rio de Janeiro e Tamóios. A revolta é uma revolta social, o Brasil inteiro está revoltado com essa cleptocracia que foi instalada. O governo não faz uso correto do dinheiro público, que na realidade é um investimento do cidadão para com o governo. No início do protesto, houve confusão entre manifestantes e pessoas ligadas ao PT e a União da Juventude Socialista. O protesto que ocupou quatro faixas da avenida Afonso Pena, nos dois sentidos, dividiu opiniões de quem estava no trânsito. É muito tumulto aqui, nessa hora tem que arrumar um outro lugar para manifestar. A gente precisa disso mesmo, mudar esse país para melhor, as coisas tem que melhorar. Veja agora o flagrante de uma agressão policial a suspeitos de tráfico que foram abordados em uma casa em Pinhuí, no centro-oeste de Minas. Os policiais pegam um rapaz pelo pescoço, o outro tenta reagir e é agredido. O militar segura o que está sem camisa. O jovem é jogado no chão e continua a apanhar. Um tiro é disparado. O rapaz de camisa rosa é derrubado por um dos PMs e recebe um chute. O jovem leva uma rasteira e cai. O outro militar dá vários chutes nas costas do rapaz, que está no chão. Ele consegue se levantar e apanha mais. Enquanto isso, os outros suspeitos ficam encostados na parede. Olha, o Tenente Coronel Tostes, comandante do 12º Batalhão em Passos, que é responsável por Pinhuí, disse que os militares foram ao local apurar uma denúncia de tráfico de drogas e lá prenderam três pessoas com duas porções de cocaína e cinco de maconha. Segundo o Coronel, os suspeitos no vídeo são conhecidos da Polícia Militar por envolvimento com o uso e venda de drogas. Ainda de acordo com ele, um inquérito policial militar foi aberto e a conduta dos policiais será analisada e o caso será encaminhado à Justiça Militar. Se forem comprovados excessos, os militares podem ser punidos. Por enquanto, eles seguem trabalhando normalmente. Um jovem foi preso, suspeito de ser o mandante do assassinato do pai e da mãe em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. Numa gravação da polícia, ele confessa ter prometido, gente, 10 mil reais para o matador. Os dois suspeitos de envolvimento na morte de Itamar Lopes dos Santos, de 41 anos, e Ivanilda da Silva Santos, de 44 anos, foram apresentados na delegacia de Nova Serrana. Esse casal foi para o sítio, como era de costume, foi avisado pelo Júnior que estaria no sítio, avisou aos executores que, por sua vez, interceptou esse casal quando voltavam para a cidade de Nova Serrana. O casal foi assassinado a tiros no dia 3 de junho deste ano, no povoado de Areias. As investigações duraram três meses. De acordo com o delegado, no dia da morte do casal, o filho mais novo, de 16 anos, ligou para a polícia e comunicou o desaparecimento deles. No dia seguinte, quando foram encontrados, o filho mais velho, de 22 anos, Júnior Dias Santos, reconheceu os corpos. Consta nas investigações que Júnior foi ao velório dos pais e até chorou. Mas o que ninguém imaginava era que o próprio filho seria o mandante do crime. Júnior confessou para a polícia que, por causa de uma briga com o pai, contratou Vinícius para matá-lo. Para a imprensa, os dois suspeitos presos negaram o crime. Não fui eu. Eu não tinha por que fazer isso, não. Você foi contratado pelo Júnior para fazer esse trabalho? Não. Segundo as investigações, a intenção de Júnior era matar pai, mãe e o irmão mais novo, para ficar com toda a herança. Caso conseguisse matar o caçula, o outro irmão, ele seria o único herdeiro do patrimônio da família. De acordo com o delegado, o atirador é Alex Júnior Francisco, de 20 anos, conhecido como Marronzinho, que está foragido. É uma pessoa de alta periculosidade, que está com o mandato de prisão aberta, devendo ser, portanto, preso a qualquer momento. O inquérito será concluído em breve e, tão logo seja concluído, será remetido à justiça para fins de que o Ministério Público possa apreciar e, então, denunciá-los no crime de homicídio qualificado, no qual poderão ser condenados apenas de 30 anos. Caso terrível, né? O fim do mundo. Reviravolta no caso do avião encontrado no Rio Doce, em Governador Valadares. De acordo com o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a aeronave não é o monomotor que fez um pouso forçado e sumiu há quatro anos, como inicialmente foi divulgado. Um relatório do órgão diz que este já foi encontrado. O fato é que ninguém ficou sabendo e nem viu ele ser retirado da água. Fevereiro de 2011. Um avião desaparece nas águas do Rio Doce. Bombeiros usam um sonar para procurar a aeronave, mas nada é encontrado. Quatro anos depois, o assunto volta à tona. Debaixo das águas turvas do rio, foram encontradas peças que poderiam completar um quebra-cabeças misterioso. Ninguém acreditou. Falou que não é avião, falei, então amanhã não vamos ver amanhã se é ou não é amanhã cedo. A nossa equipe foi ao local com os bombeiros e logo veio a confirmação. Justamente é o avião. Ficou essa tarde, a gente desceu, visualizou ele lá agora. E agora o que a gente vai fazer é fazer o contato com o pessoal da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e com os órgãos competentes aí, para fazer a retirada dele. Tudo estaria perto de ser solucionado, se não fosse um detalhe. O CENIPA, órgão que investiga acidentes aeronáuticos, divulgou um relatório informando que a aeronave desaparecida há quatro anos já havia sido encontrada um ano e meio depois. De acordo com o relatório, a aeronave foi localizada e retirada do rio em setembro de 2012. A partir daí, começaram a surgir alguns questionamentos, como por exemplo, de onde veio essa aeronave que foi encontrada agora? Existe algum registro de algum outro avião desaparecido na região? E se essa aeronave foi realmente retirada em 2012, como pode isso ter acontecido sem que ninguém visse? Poucas horas depois, diante de tantos questionamentos, o CENIPA divulgou um novo comunicado. O órgão está realizando um cruzamento de informações para confirmar se o monomotor é o mesmo envolvido no acidente de quatro anos atrás. Hoje, os técnicos do CENIPA devem vir a governador Valadares para periciar a aeronave. Se for confirmado que o monomotor é o mesmo do acidente em 2011, os donos já disseram que pretendem retirá-lo do rio. Um carro que teve um problema mecânico e que pegou fogo provocou um incêndio no pico da Serra da Ibituruna, em governador Valadares. As chamas começaram na tarde de terça e até agora são combatidas pelos bombeiros. Durante toda a noite, o cartão postal da cidade ficou em chamas. Em alguns trechos, elas passavam de quatro metros de altura. O combate às chamas foi suspenso ontem por volta das sete horas da noite e hoje, às cinco da manhã, foi retomado. Uma equipe de 33 bombeiros, oito brigadistas do IEF e quatro viaturas estão no pico da Ibituruna. Agora, eles contam com a ajuda de um helicóptero no combate aos últimos focos do incêndio. Já são mais de 20 horas de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, hoje pela manhã, o fogo estava aparentemente controlado, com pequenos focos. A nossa equipe está ali verificando toda e qualquer fumaça, porque essa fumaça realmente pode causar uma regnição. E aí iremos fazer justamente uma vistoria ao longo de todo esse trecho, para que a gente tenha total certeza de que o incêndio foi realmente extinto. É, e um incêndio de grandes proporções também atingiu a Serra do Curral nesta terça-feira. As chamas assustaram moradores do bairro Mangabeiras, que fica bem ao pé da serra. Eles denunciam que os bombeiros foram acionados logo, mas demoraram mais de duas horas para chegar. As chamas estavam tão altas que de longe podiam ser vistas. Já de perto, foi possível sentir o desespero de quem mora ao lado da Serra do Curral. Neste momento, agora a gente vê o fogo, começa a atingir esta casa. O vento está muito forte, leva as labaredas lá para o alto. Por isso, os bombeiros pediram para que a gente se afastasse um pouco, por questões de segurança. Os donos do imóvel, que fica na rua Santana de Caldas, no bairro Mangabeiras, não estavam em casa. Por interfone, a governanta contou o susto ao ver as labaredas atingirem a parte de trás da residência. Até que quando começou do lado de cima, eu não tive tanto medo. Só que pegou num coqueiro aqui do fundo, do lote aqui da casa, aí eu favorei com aquilo, né? O incêndio começou por volta das seis da tarde dessa terça-feira. O corpo de bombeiros não soube informar o quanto de área foi queimada. Por causa do vento forte, o fogo se espalhou com muita rapidez, aproximando de outras casas. Este morador reclamou da demora dos bombeiros. A gente liga o bombeiro, chama o bombeiro, o bombeiro chega na hora que o fogo acabou e fala que não tem viatura. Como me falaram hoje, às 18 horas eu liguei para eles falando que o fogo estava começando. Eles ficaram de vir aqui, não vieram, vieram agora e estão olhando o fogo, igual a gente está olhando. Vendo o fogo queimar. Com apenas quatro homens no combate direto ao incêndio, o sargento responsável pela operação explicou o porquê da demora. A gente estava em outra ocorrência e, além do mais, a nossa unidade está destacada lá no Parque Estadual Serra do Rolamoça, que está um pouco bem distante. Então, por isso, não deu para chegar de imediato. Só depois de três horas de muito fogo, o carro de combate às chamas chegou e controlou a situação. O incêndio foi controlado somente por volta de uma e meia da manhã. Foi queimado uma área de cerca de 20 mil metros quadrados. Segundo os bombeiros, o fogo não pôde ser combatido com o uso de viaturas, por causa do relevo da região. Os militares usaram, como vocês viram aí na matéria, abafadores e bombas costais para debelar as chamas. Foram gastos 3 mil litros de água. Agora, sobre a demora no atendimento, a assessoria informou que das 6 da tarde até as 8 e 50 da noite, a corporação recebeu 17 chamados para combate a incêndios em áreas florestais na Grande BH. E que o sistema de tubulações instalado no alto da serra para apoiar o trabalho dos bombeiros, gente, não está funcionando porque foi totalmente depredado. Ainda de acordo com a assessoria, são disponibilizadas 6 viaturas apenas para o combate a incêndios na região metropolitana. Quer dizer, é um absurdo a depredação e também a falta de viaturas. A quarta-feira é de céu ensolarado a parcialmente nublado, nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. No sul, há possibilidade de chuva rápida. Nas outras áreas do estado, mais um dia de muito sol e calor. A máxima é de 34 graus na capital. Em Paracatu, a temperatura atinge os 36. Chega aos 31 graus em Carrancas. Aos 36 em Pedra Azul. E em Aimorés, a máxima é de 35 graus. E agora você vê uma imagem ao vivo de Belo Horizonte, que está com o tempo claro. A temperatura é de 31 graus nesse momento e a umidade relativa do ar está baixíssima, em 27%. Já pensou ficar sem coleta de lixo por quatro meses? E se ainda tiver esgoto correndo a céu aberto na sua porta? Essa é a situação de moradores do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. O repórter Relói Oliveira mostra pra gente o drama da população. Imagine ficar quatro meses sem coleta de lixo na porta de casa. É ratos, é pernilogos, né? Então baratos, ninguém consegue conviver com tantos insetos dentro de casa. Pois é isso que os moradores do bairro Veneza afirmam que estão sofrendo. E olha que a cobrança do serviço vem rigorosamente no IPTU. Quando chega o final do ano, vem a taxa de lixo pra gente pagar. E a gente tem que pagar a taxa de lixo. E a gente tá pagando em dias? R$ 2.015 a pago? A sujeira e o lixo estão acumulados nas esquinas, nos lotes vagos. Este é o cruzamento das ruas São Francisco de Assis com Antônio Gonçalves de Oliveira. Era pra ser uma praça por aqui, mas o local tá mais pra lixão. Quando vocês ligam pra prefeitura? A prefeitura nunca resolve nada, ela nunca fala nada concreto, sempre tem uma desculpa. É só isso que a gente quer, que a prefeitura cumpra com o papel dela. No mínimo, ela não tem capacidade de recolher um lixo de uma cidade. É o básico que uma prefeitura pode fazer. Agora, com esse calorão todo dos últimos dias e o tempo seco, bom, aí você já pode imaginar como fica o cheiro, né? A gente não pode só sentar fora pra tomar um café que o cheiro vai pra dentro de casa. Você não consegue dormir, você não consegue comer nada. Esta é a Avenida 2, uma das principais do bairro Veneza. Por aqui, pra onde a gente olha, vê lixo acumulado. Na esquina, na caçamba, nas lixeiras das casas. E esta avenida é uma das poucas que tem esgoto canalizado, mas ele não resistiu muito não, olha só. Ele escorre a céu aberto no bairro. E sabe o que é pior? A nossa equipe esteve aqui no dia 7 de janeiro deste ano, falando sobre o mesmo problema. Na época, as ruas estavam lotadas de lixo justamente porque o serviço de coleta não passava no bairro. Nesta rua aqui, que dá acesso à creche Irmã Duz, que fica bem ali em cima, o lixo já ocupa metade da pista. É muita sujeira, animal morto, pneu velho, moscas e um cheiro insuportável. Dez meses depois, a esquina está do mesmo jeito. Tem uma creche, tem poucos dias que colocaram fogo aí, as crianças estavam tudo na creche. E a fumaça indo toda pra creche lá nas crianças. Terrível, né gente? A prefeitura de Ribeirão das Neves informou que a coleta é feita segundas, quartas e sextas à noite no bairro Veneza. A administração alega que os moradores têm utilizado um bota-fora clandestino para jogar o lixo doméstico, que fica acumulado e espalhado por animais. A prefeitura disse ainda que vai pedir a limpeza do local. A Copasa também ficou de enviar uma equipe para avaliar a rede de esgoto da rua. O último relatório do CIA, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional em Belo Horizonte, que foi divulgado este ano, traz um dado preocupante, que pelas notícias que a gente dá sempre aqui, já era de se imaginar, gente. Cerca de 10 mil, eu disse 10 mil adolescentes envolvidos em algum tipo de ato infracional foram encaminhados à instituição em 2014. Os dados da Vara da Infância e Juventude revelam que esses dados foram revelados pela Vara de Infância e Juventude. Agora, o trabalho profissional é uma forma para se tentar reverter esse quadro e dar uma chance de mudança de vida aos jovens que se perderam no caminho. Você vai conhecer agora um projeto que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Defesa Social, que oferece emprego com carteira assinada para adolescentes internados em cumprimento de medidas sócio-educativas. Antes do trabalho, oração e louvor. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vim. A fábrica de blocos de concreto funciona ao mesmo centro sócio-educativo. Esse é o primeiro projeto no estado. Eu creio que até o final do ano, mais duas empresas, a gente vai conseguir fazer essas parcerias. Por enquanto, cinco dos 86 acautelados na unidade de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, foram selecionados para a atividade. São jovens com 18 anos ou mais que continuam cumprindo medidas sócio-educativas por diferentes crimes cometidos na adolescência. Este rapaz contou que entrou para o tráfico de drogas com 12 anos. Aos 16, cometeu um assassinato. Mas agora, ele quer estudar muito para combater a violência. Combater o tráfico, ajudar pessoas de bem, moradores. Você quer ser o quê? Polícia Federal. Internado há um ano e com três filhos para criar, este outro jovem vê no trabalho e nos estudos a chance de ter uma vida nova. Terminar meus estudos, tirar carteira de habilitação, formar, dar o melhor para a minha família, dar orgulho para a minha família. Todos foram avaliados por uma equipe multidisciplinar antes de colocarem a mão na massa. E não é moleza não, viu? São quatro horas por dia fabricando blocos, uma média de 200 unidades por hora. Pelo serviço, recebem R$ 867,00 e todos os direitos trabalhistas, incluindo plano de saúde até para a família. Para o empresário que já pensa em montar uma filial e empregar os jovens lá fora, o investimento é vantajoso. Tirando o lado social, que é o mais importante, a contrapartida do Estado aqui com relação à empresa, é a questão do aluguel, o fornecimento de mão de obra, tá certo? Porque hoje o mercado está escassíssimo, né? Tem muitas empresas de hoje que não estão dando conta em função da mão de obra. Existe uma ideia hoje da gente expandir, né? Para poder dar um segmento para esse trabalho aí fora. A ideia de trazer a empresa para o centro socioeducativo foi do supervisor de segurança. Todos falam assim, não tem jeito, mas tem. Tem jeito sim, basta querer. Basta você querer mudar alguma coisa. Eu pretendo continuar meus estudos, pensar fazer uma prova para o Enem, poder estar cursando na faculdade, não querer voltar para o crime, não. Quero e vou correr atrás dos meus sonhos. É isso aí, gente. Trabalho e a consciência da necessidade de mudar juntos é que podem contribuir para melhorar a nossa sociedade e para reduzir o número de adolescentes que morrem e também matam na vida do crime. Vagas de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. Três vagas para armador de estrutura de concreto, salário de R$ 1.115,00. Seis vagas para auxiliar de limpeza, com salário de R$ 876,00. Três vagas para vigia, salário de R$ 908,00. Duas vagas para carpinteiro, com salário de R$ 1.115,00. Mais vagas no site cine.com.br. E a promoção do Jornal da Alterosa hoje é para quem quer curtir o Carnaval de Pompéu em 2016. Ligue agora para 32090988, o código é 31, e concorra convites para o camarote nos 5 dias de folia. Veja aí as atrações confirmadas. Gustavo Lima, Tiago Brava, Léo Santana, Melanina Carioca, Bruno e Barreto, MC Delano, Denis DJ e Jeito Moleque. Carnaval de Pompéu é com o Jornal da Alterosa. Para concorrer aos ingressos, ligue agora. 32090988, o código é 31. Boa sorte. Daqui a pouco nossa produção entra em contato com os ganhadores. Daqui a pouco a gente volta com uma pesquisa que traz esperança no tratamento de pacientes com câncer de rim. Uma pesquisa que está sendo desenvolvida em quatro capitais do país, incluindo Belo Horizonte, traz esperanças para os pacientes que lutam contra o câncer de rim. Novos medicamentos estão sendo desenvolvidos para o tratamento de quem já tem a doença em estágio avançado. Seu Geraldo descobriu em 2007 que estava com câncer em um dos rins. Quatro anos depois, ele precisou retirar o órgão. Mas a doença voltou e dessa vez atingindo outras partes do corpo. Teve um exame lá de rotina que eu fui fazer, aí fiz a tomografia, aí deu. Aí o médico falou comigo, né, que tinha voltado. Falei, ah, fazer o que, né, isso aí já tudo a vontade de Deus. Pela internet veio a notícia que animou a família inteira. A filha do seu Geraldo ficou sabendo e contou para ele que estava lá no interior que um centro de estudos em oncologia aqui na capital está em busca de voluntários para testar novas drogas no tratamento de câncer de rim em estágio avançado. Esses testes no Brasil estão sendo realizados em parceria com institutos de Porto Alegre, Rio de Janeiro e de São Paulo. Este médico é o responsável pelos estudos em Belo Horizonte. Ele explica que os dois novos medicamentos aumentam o sistema de defesa do organismo e impedem que as células tumorais consigam se desenvolver. Ao contrário, por exemplo, da quimioterapia tradicional, que combate as células tumorais, mas acabam combatendo também as células normais, essa nova classe de medicamentos, ela atua através de proteínas que são produzidas ou que são estimuladas pela célula cancerosa. As próprias células de defesa, que são chamadas de linfócitos, elas vão atacar a célula tumoral, combater e destruir. Essa é a ideia. Então você usa o próprio organismo para combater aquele tumor. Seu Geraldo começou a tomar os medicamentos há apenas seis dias e disse que já está se sentindo melhor. Estou sentindo assim que já está aliviando. Deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Sempre quando tem um medicamento novo, é assim, a gente se enche de alegria e de esperança. Eu tenho certeza, assim, que 100% vai dar certo. Para o aposentado que aos 77 anos ainda trabalha na roça, a esperança de ficar bom aumenta a cada dia. Eu estou com a esperança, sim, que em 2015 vou largar isso tudo para trás. Não perco a esperança horas nenhuma. Que bacana, né? Vem aí o TV Verdade com o Ricardo Carline. Outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde para você e até amanhã.